A deputada federal pelo PT e primeira-dama do Estado do Piauí, Rejane Dias, irá entregar um trator e seus implementos, como arado, grade aradora e carreta agrícola, para a Associação do Desenvolvimento Comunitário Rural de Assunção, em Serra Vermelha, zona rural do município de Paulistana, Piauí. A aquisição da máquina é fruto de uma emenda parlamentar da deputada piauiense em convênio com a CODEVASF e Secretaria de Estado das Cidades. O trator foi uma solicitação da diretora do SET Lucinete Santana, Luciclé Ascioli, que comemorou a disponibilidade e agradeceu a parlamentar no atendimento do seu pedido. Bem, estamos aqui na comunidade de Assunção, na Associação de Assunção, aqui a convite da presidente, Francilene, também de seu expedito, aqui também conversando com a comunidade sobre o trator, que em breve estará vindo aqui à Assunção, através da emenda da deputada Regiane Dias, onde nós temos muita gratidão a ela por esse grande benefício a essa comunidade. Então queremos agradecê-la de coração e também os benefícios que esse trator trará a toda essa comunidade. Muito obrigada, deputada Regiane Dias e ao nosso governador, Welton Dias. Boa tarde, meu nome é Francilene, presidente da Associação de Assunção, que foi fundada em 2017. Hoje é com muito prazer que a Associação se dispõe a receber aqui o jornalista Chico Pedrosi e a professora Lucicléia, juntamente com seu esposo Brunho. Dizer que a Associação tem o mesmo prazer e agradece a vocês pela presença. A gente está aqui muito ansioso pela presença, pelo ofício que foi enviado para a deputada que recebeu o trator aqui na Associação. Falar pra vocês que a nossa Associação está de braço aberto para receber esse trator e que ele vai gerar muito benefício. A gente vai trabalhar em torno de beneficiar a nossa comunidade. Boa tarde, vou agradecer a professora Brune, Chico Pedrosi e também a deputada. Nós estamos esperando ela vir aqui entregar o trator para nós fazermos a mesma coisa e agradecer ela também.